Fala galera do canal Huligas Play Games, eu sou tranquilo? Buds, aqui quem fala com vocês é o Huligans Estou aqui hoje pra trazer uma dica maravilhosa pra vocês Eu sei que muita gente que tá aqui no canal já ouviu falar de Wikiauras Mas tem uma galera que não sabe o que é isso Aí você entra num canal da Twitch ou um canal no Youtube E as pessoas estão usando uns ícones que ficam aparecendo na tela Ficam sumindo e vocês não sabem o que é aquilo E você fica caralho maquiado, o que é isso? Você vem aqui no aplicativo da Twitch Deixa eu só apertar aqui, opa, apertou o botão certo, errado Deixa eu só ver Se mudou, mano, mudou Estamos aqui na tela da Twitch, maravilhoso Só que aí ficou grande aqui o meu, não, ficou pequeno Aí, boa Aqui estamos aqui, a gente vai vir aqui normalzinho Como vocês sempre fazem, vai procurar Deixa eu só atualizar meu scrap, meu pão E aí vocês vão procurar o addon que chama Wikiauras Eu já tenho ele instalado, então ele vai tá aqui pra mim, ó Procura aí Não, meus addons, isso Wikiauras 2 é só instalar, belezinha E depois a gente vai no jogo lá, beleza? Mas antes de eu abrir o jogo Vamos abrir aqui o meu nopingzinho, né? Porque o pai tem que fazer a propaganda Hihi E tô aqui no noping, mano É facinho usar ele, pra quem não sabe Ele tem umas outras funções aqui também, ó De Turbo Games Minimizar noping no System Trace Esse aqui eu nunca testei, esse Turbo Games aqui Eu nunca testei por causa de fazer stream Eu tenho medo que ele tire um pouco do desempenho do meu OBS Mas pra quem tem um PC um pouquinho mais fraco Pode ser que adiante bastante a vida, beleza? Você pode deixar em português Deixa no mod 1 ali, sucesso E aqui você pode deixar Mano, tem muito jogo, véi E você pode deixar os jogos como favoritos aqui Eu defini esses três como favoritos Que são os que eu jogo, né? Tem um que vocês estão vendo aqui na lateral E você pode escolher o jogo E geralmente o OBS eu coloco o servidor 2 aqui O que que acontece? Quando eu tô sem noping, meu ping fica 240 240 Às vezes ele fica ali na faixa dos 160, 180 Quando eu abro com noping o jogo Ele fica a 145 Tanto o MS Global Quanto o MS Local E isso aí ajuda muito Porque não fica Sabe quando você vai bater aquela pancadinha E fica aquele lagzinho Aí dá uma travadinha E você fica Meu Deus, tô travado Vou cair Vai desligar meu jogo Aí não, não cai Aí você vai e termina de bater a pancadinha E é isso que acontece Mano, mas Beleza Estamos com o Na verdade eu não poderia ter aberto o jogo agora Vou fechar o jogo de novo Calma Vamos no site Existe um site Pra gente poder baixar as wiki aulas Depois que a gente instalado Aí eu vou pegar uma qualquer aqui De paladino E a gente vê dentro do jogo Tá É aquele wago.io Aí apareceu aqui Wiki aulas O que a gente vai fazer Olha aqui No site ele já tem tudinho pra você Mano Não tem o que fazer mais Tem um ad aqui O ad do ad Mas deixa aqui Que eu tô com medo de abrir alguma coisa Stop seeing this Não sei Foda-se Beleza E aí aqui a gente tem Coisa de paladino A gente tem a coisa de dungeon PvP Arena A gente pode pegar aqui Uma wiki de arena Pode pegar de duelo Como eu vou testar no paladino Que tá sem wiki aura nenhuma Eu vou vir aqui em Paladin Paladin Protection Retribution Aí o que que tem Geralmente aqui É uma wiki Que gerencia os cooldowns dele A galera que já tá com Já tá esperta Já foi na aba comunidade E já mandou um e-mail pra mim Já tá recebendo aí A minha interface do Elvui E vocês vão perceber Que vocês não vão precisar disso aqui Mas caso vocês não utilizem É a interface do Elvui Que eu utilizo Não utilize o Elvui Isso aqui é uma excelente pegada Olha ele mostra os cooldowns pra você Mostra as skills que vocês tem Que vocês vão precisar E aí hooligans Como é que eu instalo Meu Deus Tá no site Como é que eu faço Você só vê Mano é a coisa mais simples do mundo Você clica aqui no Copy wiki aura Dá um chego lá no seu joguinho Vamos abrir o jogo aqui agora de novo Pá O meu no ping já está aberto Então já estamos completamente assegurados Você não precisa fazer login no site Da wago.io É só você pesquisar sua wiki aura E já vai estar lá A que você quiser E eu Tem wiki aura de interrupt Tem wiki aura de gerenciar cooldown Tem wiki aura que mostra Um monte de coisa que você precisa saber na arena Eu tenho que instalar pra testar essa Se tem um ponto falho meu Mas Esse vídeo aqui Não é sobre o que eu tenho Tá galera Sobre como faz pra instalar E como faz pra gerenciar Eu não vi aquela necessidade Eu instalei o addon gladius na arena E ele está me surpreendendo bem Mas eu acredito que uma wiki aura Bem focadinha seja da hora Tem uma wiki Que eu peguei ontem na stream De um candango aí O cara não é muito conhecido Mas ele estava lá na Twitch Estava arregaçando os pvp E ele passou o link da wiki aura dele Eu baixei aqui pra testar Mano Eu queria lembrar o nome do cara Pra eu poder passar aqui pra vocês Mas infelizmente Eu sei que ele joga de rug E subterfúgio E aí eu não sei se a wiki vai funcionar no meu E aí beleza Eu estou aqui na minha interface Beleza Minha interface lisinha Beautiful Vocês já estão ligados os addons que eu utilizo Já estão ligados na maioria das coisas que eu tenho aqui O que vocês vão fazer Vocês vão no chat de vocês E digitar barra wa Que é o barra wiki auras Que você acabou de instalar o addon na Twitch lá E aí manos Aqui é a coisa mais tranquilex do mundo Aqui já tem os que eu já tenho instalado Cadê? Não carregado Tá vendo? Eu tenho addon de interrupt Isso aqui pra eu ver os interrupts Quem tá na party E quem acabou de usar interrupt Quem não utilizou E aí eu posso colocar no lugar que eu quiser Só que eu só não Ah se eu clicar aqui Ele meio que gerencia Tem um esquema aqui Que você faz Pra você poder arrastar Eu só não lembro Onde que tem que clicar Aqui faz o que? Inverteu Não sei arrastar Eu só inverti ali Mas não é Beleza Tá sucesso Fecha isso aqui Aí tem o do rug Que eu acabei de instalar também Ele tá aqui E pra ele instalar um novo Como é que você faz? Você clica em novo O do rug Ele tá aqui Eu tenho certeza Tem que minimizar esse aqui Cadê? Minimiza Ó o do rug tá aqui ó O rug subterfúgio Eu acho que ele não vai nem aparecer no meu lá Mas não sei Vou testar o meu rug depois E é Pra instalar um novo Você clica aqui em novo Depois você vem em importar E ele já dá uma tela de import Como se fosse do Elvui pra vocês aí né O que você vai fazer? Você só vai dar ctrl v Como você deu ctrl c lá no site Agora ctrl v aqui Ele já vai importar a wiki Agora você dá o import grupo aqui Beleza? Você tá com o paladinho Rotations Instaladaço aqui cara Instaladaço E aí a gente pode Movimentar Isso é aqui que eu queria Por exemplo aqui ó Eu posso chegar onde eu quiser Essa wiki Deixar mais ou menos aqui ó Ele vai dar pra mim As skills que tão Na hora do pau Na hora de sentar na cabeça dos caras Você pode clicar aqui pra minimizar E maximizar Pra você poder arrastar a parada E aí mano Depois disso aqui Você já pode fechar Você colocou a wiki hours Deixa eu só ver se ela tá ativa Eu acho que ela tá ativa Porque eu já dei um barra w aqui ó E seu link tem que tá aberto Pra ela tá ativa Tá? E aí você pode Eu não costumo mexer com essas coisas aqui Então é uma coisa mais detalhada Pra quem gosta É um pouco mais curioso Vai chegar aqui e vai mexer Ah Posicionamento Cor Não gostei da cor Vai mexer nisso aqui O restante de nós Que somos apenas mortais Não precisamos A gente vai descer Eu vou descer em algum Será que no pvp a gente consegue? Eu vou entrar numa areninha aqui E a gente vê se dá certo Pra já poder aparecer Os cooldowns E aí mano Vocês podem entrar no site Aqui ó Enquanto eu join no pvp Dois minutinhos Pra poder achar uma areninha Vocês podem vir aqui no site E brincar à vontade Vocês baixam pra testar Depois você desinstala É facinho desinstalar também Se não me engano É só clicar com o botão direito E desinstalar Eu já vou checar isso pra vocês Essas são só as de paladino Ó Aí tem mais coisas Tem de demon hunter Aí tem de raid Pra você fazer É mecânica de combate Esse aqui é da hora pra caramba também Battle Os ressurrects Pra você saber quem que tem Quem que não tem Os DK Os caras tão segurando o BRS Não tão dando o BRS em você Você consegue instalar Tem Vamos ver se tem mais alguma legal Profissões Cara Profissões Esse aqui eu usei muito O de Ah nem precisava fechar o jogo Na verdade Vamos instalar uma aqui ó Joelcraft Enchanting Alchemy Não De gathering Gosto das de gathering Por exemplo Herbalismo Aí eu venho aqui Tem várias né Tem vários tipos Essas aqui geralmente É pra mostrar quantas plantas Você tem Sem você precisar ficar Abrindo a bag toda hora Então você clica aqui Copy wiki aura Vem aqui no joguinho Dá um barra WA Aí você põe novo Vem de novo aqui Importar Ctrl V Dá um import group Maravilhoso Se quiser você pode fechar aqui ó E eu posso deixar isso aqui Em algum lugar da minha tela Tá vendo ali ó Aparece todas as plantas Minério As plantas E é quantos você tem na frente Aí você só fecha Que ela fica ali Olha que da hora Isso aqui É um complemento É tipo É uma aura né O pessoal fala Ah você tem tal aura Não sei o que Você tá usando aura É porque é uma wiki aura Que vem dentro do deseado Então se vocês A partir desse vídeo aqui Agora vocês ficarem Ouvirem e falarem Nossa tem uma aura Que faz isso Tem uma aura Que faz aquilo É a galera que foi lá no site E baixou a wiki aura Tem uma galera mais hardcore Aí também Que os caras conseguem pegar Essas auras E ainda dá uma tonada Tem ninguém que constrói aura Mano Isso tá muito além Do que eu sei fazer Eu só sei importar E mesmo assim Eu ainda importo a errada né Porque eu importei A do subterfúgio Eu nem jogo subterfúgio ali Mas Vamos ver Um teste de drive Pra ver se deu certinho Eu só tô esperando jornar aqui Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa pra mostrar pra vocês Eu queria mudar meu transmog Deixa eu aproveitar que tá aqui Vem cá Mudar esse transmog da arma aqui Eu quero voltar pro meu porretão Muito louco Esse porretão é maneiro Dá um apply E fechou Eu tô com o set aqui Da nova expansão Eu só não tô usando a cabeça Do Zé Gotinha Mas é o set da nova expansão Não sei se pro Taurian Ficou tão legal assim Pro Huger Eu acredito que tenha ficado Bem mais legal E esse pano caído aqui É bonito É legal Né O cara falando Não é legal É legal Não é legal É legal E aí Essa é a areninha Que mais demorou da minha vida Pra joinar Só porque eu tô querendo mostrar pra vocês O trem O trem que pula Estou farmando golds Galera E essa noite Eu tô gravando esse vídeo De week hour agora Que é um pouquinho mais rápido São basicamente Três e pouco da tarde Eu vou soltar Três e quarenta da tarde Eu vou soltar umas cinco horas Tá E hoje a noite Eu já vou gravar Umas raids Do Warlords of Draenor Draenor Pra gente poder farmar um gold lá E pra gente ver através do Do Instance Tracker Profit Pra gente saber quanto que a gente tá ganhando de gold lá Beleza? É... E pra ver Pra ter uma base aí Vai tudo pra playlist aí De farm de gold Pra galera que curte Pra saber mais ou menos Quanto que tá dando de gold Existem outros tipos de farm também Que eu tô aprendendo alguns E eu vou trazer pra vocês Podem ficar sossegadinhos E agora é a hora do nosso Test Drive Da aura Vamos ver se ela pegou, né? Vamos ver se vai aparecer os cooldowns Só da aura de paladino Vocês viram que a aura de gathering Já ficou aqui do lado Eu quero ver que quando eu bater Quando eu der a primeira pancada no cara Se vai aparecer aqui a skill Só quero... Eu quero saber Isso Se for Eu já vou ficar feliz Aqui eu tô usando o Glade O Glade Só que eu não consigo Deixar ele em cima aqui Eu ainda não parei Pra tentar tirar isso É basicamente a mesma função A única coisa diferente É que às vezes A aura Essa do Elvui Ela não aparece o segundo player E o Glade Ele já me dá o segundo player, né? Então é bem mais fácil Ele tava escondido aqui Atrás da camerazinha Só que agora Está a parede E como é que tá meu time aqui, mano? Tamo... Eu e o Warlock Contra Um Mage E um Fúria Vamos tentar bater no Sei lá Vamos tentar bater no Furinho Nossa, não peguei a pedra Quase que eu vou sem pedra Isso aqui seria Um divisor de águas O salvador Vamos ver se a aura vai aparecer aqui Manos As auras de cooldowns Eu acredito que tá ativado Seria um fail Beautiful Se não aparecer Cadê meu parceiro? Isso, guerreiro Vem Vamos abrir uns Umas paradas aqui Tô coisado Não consigo bater no cara Apareceu ali as skills Tá vendo? Todas as skills que eu tenho Ai, tô mais travado Que não sei o que, véi Estunado De novo Tentar bater um pouco Nesse cara aqui Já perdi um parceiro Tô fudido Não tem tanta corrida no loss Nesse Nesse Meijinho Não foi Vamos me curar aqui De boa Vai que tá Tamo bem Ah, não consegui Dar um interruptizinho Nele Tô usando Esquecendo de usar Minha skill aqui Pra dar um Dar uma curada Vamos nele Vamos nele Bem em mim Meijão Apareceu Tomou uma machadada Uh Dead man Chama Ufa Fiquei preocupado Nessa Caralho Eu tomei muito stun Esqueci de usar Cara Só pra você ver Como é que é a cabeça Da gente Esqueci de usar A habilidade que ia me deixar Invulnerável Nas paradas Pra eu sair correndo Que nem um doido Mas vocês viram Que massa Começou a aparecer Olha o tamanho Olha o tamanho que aparecem As skills Que eu tenho É lógico Eu jogo Olhando as barrinhas Aqui né mano Você tem gente Que joga Gosta de olhar Os cooldowns Então o que você pode fazer Jogar ele mais pro meio Da tela Mais aqui onde tá o mouse Ou aqui em cima da sua cabeça Que você vai ver E vai memorizar O botão que você tem que apertar Olha o pai 617 card damage Mamê Má friend É porque eu tô É que essa galera Que tá jogando Escaramurso aqui É a galera que acabou De chegar no PVP Eu acho né Aí o pessoal Entra meio fraquinho Eu já tô 419 Não quer dizer que eu sou forte né A galera do 440 450 aí Que são os gods Mas eu já consigo Ir por ser um paladino Também que ele tá bem Nessa expansão A gente consegue bater Um pouco mais Ele tem os protections Ele tem essa cura Aqui que toda hora Às vezes ela proca A gente pode usar ela Da hora Tem escudo Tem tudo Então esse aqui é o meu shark Que tá batendo mais bonitinho Até quando eu jogo com o Jordan Jordan obrigado pela parceria E todas as vezes Que a gente joga aquele PVP maroto Olha aqui quanto que tá O rank do menino Cadê? No ranqueado 1493 Má friend Só de palinha Só de palinha Brincando E brincando Jogando em live com vocês E você vê como é que sobe o negócio galera É isso aí beleza Então esse é o jeito De instalar o wiki auras Olha aqui que legalzinha Essa wiki auras aqui Você pode deixar num lugarzinho Que ela não te incomoda E lembrando que Sempre digita a barra W-A Daí digitou barra W-A Você já consegue automaticamente Mexer nas coisas Olha Você pode deixar aqui Quanto que você tem de minério Bem do lado do seu mapinha Você pode Eu acho que pode Alterar também essa Alterar a Tooltip mouse over Tem um monte de coisa Mano Tem um monte de coisa Position Olha Você pode fazer o Você pode deixar o bagulho zoado E o bagulho da hora Se vocês quiserem A altura Pode aumentar a altura Da imagem Que tá dentro do negócio A âncora no centro A âncora na esquerda Não sei o que Que isso faz diferença Mas a âncora E tem umas também Tem uma hora Bem da hora Que eu vou aprender A instalar ela E vou trazer pra vocês Que é uma hora Que você coloca aqui Do lado da party E você consegue ver Tudo que tá acontecendo Dentro de uma mítica Por exemplo Se o cara tá com debuff Se o cara tá Estunado Se você precisa Despelar Tudo que você precisa Fazer Tem uma wiki Aura que faz isso Eu só não sei O nome dela ainda Quem souber Deixa aí nos comentários Que eu quero instalar E eu quero testar E trazer aqui no canal Beleza mano Então Um grande abraço Pra vocês Desculpa o vídeo Ser um pouco corrido Hoje Eu acabei de chegar do trabalho Estou um pouco cansado Mas a gente não pode Ficar sem vídeo aqui Vou gravar umas Gameplay maneiras Vou gravar o Malho E eu fiz uma mais 10 Esse final de semana Um rapaz me ajudou Que tava na live Ele me levou Uma mais 10 E eu achei que o meu desempenho Foi até que da hora Deixa também Se vocês querem Que eu corte Essa mais 10 E coloque Eu acho que não seria bacana Eu vou tentar achar Uma outra mais 10 Pra eu poder entrar Um outro grupo E tentar gravar ela certinho Trazendo pra vocês Mais ou menos As mecânicas que eu sei Tá bom galera Então Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Tamo junto Valeu Aproveita a dica aí Instala bastante a hora Guys